Press Award 2017. 20 anos celebrando a cultura brasileira. A CIDADE NO BRASIL Antes de mais nada, eu quero pedir um aplauso de vocês para Nani Assis e Armando Hiroshi. Bom, gostaria de agradecer imensamente os nossos patrocinadores que tornam possível esse evento, tá? O nosso objetivo não é dizer que ninguém é melhor do que ninguém. Entretanto, é importante que uma sociedade, uma comunidade, celebre os seus talentos, fortaleça a sua autoestima. O nosso planeta é tão bonito, todos os sonhos são mensagens. Muito obrigado. Graças a todos vocês. Muito obrigado. Quero agradecer a minha mãe, o professor Renato e a família Infad. Obrigada. Quero agradecer também, desde o começo da minha carreira, a todas as pessoas. Agradecer, agradeço a sempre. Muito obrigada. Isso aqui, ó, é pra vocês. Obrigado mesmo, de coração. Agradeço muito pra vocês todos e pra grande música brasileira. Muito obrigada. Esse prêmio não é só o meu, né? É somente o meu, e sim de todos os cantores, de todos os artistas brasileiros que saem do nosso país pra mostrar nossa cultura, nossa arte. Muito obrigada. O bem foi responsável por divulgar o samba aqui no Japão, foi o responsável por introduzir o samba junto aos jovens nas universidades japonesas, e hoje o samba é o que é aqui dentro desse Japão. Eu venho hoje representar a Câmara de Comércio Brasil e Japão, e no nome do nosso presidente, gostaria de agradecer mais uma vez o apoio e o prestígio de estar aqui hoje nessa noite. Muito obrigado. Fico emocionada, né? Desculpa se eu ficar muito nervoso, porque a gente sempre está acostumado a ficar aqui embaixo, né? Fazendo trabalho e agora inverter os papéis, vou botar aqui em cima pela primeira vez, né? E um agradecimento especial pra todos que acompanham o nosso trabalho na internet, inclusive alguns deles estão aqui hoje, é que o trem não importa. O que importa é quem vai com você até o final. Vai trem! Aplausos É tão feliz, queria agradecer primeiramente a Deus, e a todas as pessoas que me contaram, lá no Brasil, no Brasil, que deram uma grande força, e é isso aí, eu tô muito feliz, muito obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto